Show de bola pessoal! A gente já já vai falar sobre a Clitnet financiada, falar sobre construir para vender, as diferenças que tem no processo Mas agora eu quero falar sobre um ponto que é bem importante, põe meu pipe pequenininho ali, a gente vai falar sobre captação de clientes Vou fazer aqui para vocês uma síntese aí de como você vai fazer para captar mais clientes, mais obras aí em sua região Então eu vou falar um pouco sobre as campanhas prontas, clientes aí que a gente traz para vocês Não vou mostrar só apenas a parte fácil de, ah, entra na plataforma Hot Leads e compra clientes Vou falar um pouco de como é que você pode fazer isso Então, como começar, né? Aqui no Minha Casa Financiada a gente tem campanhas prontas Primeiro ponto é esse, você com certeza já viu, eu vou falar como é que você pode estar utilizando Como é que você pode abordar clientes, parcerias estratégicas que você pode fazer na sua região E também como é que você pode se comunicar de forma mais inteligente para fechar mais negócios, beleza? Esquece borboletinha, esquece aquela galera de Instagram que fica, ah, o corpo fala não sei o que mais lá Irmão, para de loucura, pô Três Reels, dois Stories Não, não, para, negócio de Reels, vou dançar, vou rebolar Não existe isso, a gente está vendendo casa, a gente está falando aqui de casa Projetos aqui de 500 mil, 600 mil, 1 milhão, seriedade no negócio Então, todo mundo sabe o que precisa fazer, é isso, é rede social, é estar presente ali Sendo que você tem um problema que é muito grande Qual é? Você não tem tempo Você está envolvido no processo Você está na construção, você está em cartório Você está em prefeitura, você está com despachante Você está em reunião com cliente Velho, o que é que eu faço? Primeiro ponto é a gente entender quem é o nosso público Velho, quem é que quer casa? Quem é que quer casa? O público certo é, pessoas que querem comprar casa Então, grande parte das pessoas, não sei se vocês já pensaram nisso Vão lá, olhar uma casa para comprar com um corretor Se apaixonam E sempre as pessoas têm a tendência de querer algo Maior e melhor Que elas não têm condições Você sempre quer um carro melhor Você sempre quer uma casa maior Você quer um iPhone melhor Você chega lá com o corretor, ele vai dizer Olha, é 500 mil Vamos aprovar teu crédito 400 Poxa, não consigo Tem mais 150, 200 para dar aqui? Não, não tenho Acabou o sonho Então, imagine quantos clientes os corretores levam até as casas E simplesmente o cliente não consegue aprovar o crédito E o corretor já diz Quer ver uma casa mais barata? Mas quando vai ver uma casa mais barata É uma porcaria Ele já está iludido, ele já está Meu irmão, a casa que eu queria era aquela Se não for aquela, eu não quero mais Então você ter parcerias estratégicas com corretores E dizer assim Olha, eu te dou 2, 3% da construção Sabe todos esses clientes que você vai lá Mostra a casa, tenta aprovar crédito E ele não consegue comprar? Manda para mim Que eu construo melhor E ainda te comissiono na construção Tu vai ganhar tua comissão do lote E da construção Então esse já é o principal ponto Para você estar começando aí De maneira inteligente De maneira estratégica E outra coisa Nunca fala com o corretor assim Olha doutor Tu sabia, né? Que está tendo aquela modalidade na caixa Que compra terreno Já ouvi isso falar nisso? Ah cara, não Que conversa é essa? Se nem você sabe direito Como é que você vai convencer o cara? É diferente Tem que falar Olha, tudo bom? Eu já construo aqui na região Alphaville, Pernambuco 1, Pernambuco 2 Esse ano eu estou com a estimativa Aqui na construtora De vender aí 7 milhões Em obras financiadas Eu sei que você tem um problema Você vai mostrar casas prontas E o pessoal aí Muitas vezes não tem crédito Na verdade Já pensasse aí Em oferecer para ele a construção Eu te dou o comissionamento aí De todas as construções Que tu fechar E além disso Todos os clientes meus Que vêm até mim Para fazer aqui São em construção Que eu já faço Eu mando para tu Tu vai lá Olha o lote com ele E tu ganha tua comissão Você está contando isso hoje Porque eu fiz isso no início Daí que eu falei E é o que a gente fala E é o que a gente ensina Ou seja Você está trazendo a solução Para o cara E está trazendo com propriedade Não é? Não, e é uma coisa também Que eu captei logo de cara Tipo assim O corretor ele só ganha na venda A partir do momento Que você fala para ele Que ele vai Tipo assim Venda de um lote O cara quer comprar um lote também A pessoa quer construir O corretor está só ali Todas as pessoas que querem Comprar lote aí com você Você traz para mim Que eu quero fazer A questão de ter no construção Antes de vender só o lote E acabar com a vida do cara Que ele não vai conseguir fazer nada Você traz para mim Que eu vou te comissionar Com a construção também E aí eles abrem o olho Porque antes eles ganhavam Só com o terreno E aí vão ganhar com a construção também Então ao invés dele vender Aquele terreno rápido Ele fala Pô, fala com o Vinícius primeiro Vê se você pode fazer os dois juntos Que são os terrenos de construção E aí o cara ganhava junto comigo também Ou seja Na prática Ele vai abrir o mercado dele A carteira Ele vai ter os clientes Que ele já vende casa pronta Os clientes que não estão conseguindo Comprar aquela casa pronta Para poder fazer a compra do terreno Para ele ganhar também a construção E além disso Os clientes que já chegavam Para ele buscando o terreno Achando que ele conseguia construir Com dinheiro próprio Exato Ele ganha vendendo o terreno E ainda ganha de novo Na casa construída E ajuda Olha aí Rafael Gomes de Brito Fernando Carlos Toshiwimai Toshiwimai Boa E aí o que acontece Quem é o nosso público-alvo Tem um videozinho rápido Vocês conseguem ver aí São famílias Quem quer casa É família Nossa amiga da câmera Tá assim Olha que fofinho É exatamente É meu filho É meu cachorro É isso aí Quem quer casa É gente que tem filho É gente que quer espaço Você não vai vender casa Para um casal de 27 anos Que aí resolveu casar Que tá morando junto E quer ficar do lado do crossfit Perto do trabalho O cara não quer morar numa casa Ele não quer num condomínio Família As pessoas com filhos Pensa nisso Antes de a gente chegar na parte online Vamos falar aqui da offline Poxa, como é que eu posso começar a me movimentar na região? Você pode ir atrás de corretores de lotes Como a gente falou Ó, observa que tem corretor que é específico só de apartamento Tem corretor que é específico de carro de praia Corretor de lotes Esse é o ponto Você pode ir atrás de gerente da caixa Não com uma perspectiva de gerente Me ensina Tem que dizer Gerente, tudo bom Eu já sou um construtor Já atuo aqui na região Ó, eu só por saber esse processo Os caras da caixa Eles tem mais Tipo assim Eles acreditam mais rápido Porque eles estão lá dentro Eles sabem do produto Nunca souberam fazer Eu já fiz casa pra quatro gerentes da caixa Eles são ótimos clientes Porque os caras Tem crédito Trabalham dentro da caixa Tem taxas boas E o cara ainda Sabia que podia fazer Mas não sabia quem pudesse ajudar nele tudo O cara já sabia que tinha um crédito lá Mas nunca ninguém conseguiu fazer pra ele E ele tem um bocado de clientes Que tá em busca de financiamento Os amigos dele que construtou O meu foi todo assim Um fez Os outros vieram De bonde Exato Você pode também partir aqui Pra ir em condomínios fechados Você não tem noção Ou até Talvez você já tenha percebido isso Estou imaginando O cara entrando na caixa Vendendo condição Tendo própria Mas e que banco Eu consigo isso aqui dentro Exatamente Condomínio fechado O que acontece Você vai em qualquer condomínio do Brasil Vai na Alphaville Tem 10 anos no lançamento 500 lotes 15 casos 20 casos É porque não vendeu Não Vendeu tudo Péssimo Foi horrível Não Não foi Lançaram já o 2 Lançaram já o 3 Lançaram já o 4 Pô, a Alphaville Ele tá cagando Ele simplesmente quer vender o terreno Exato A questão é As pessoas compram Mas não tem dinheiro pra construir Esse é o grande detalhe E por isso que existe muita oferta de terreno Que a gente consegue comprar depois E fazer o sonho de outra família Porque aquela família que comprou inicialmente Fez merda na vida Comprou um terreno E não tinha dinheiro pra construir E vou dar uma dica pra você Muito bacana Você pode ir lá na associação do condomínio E dizer assim Esquece o termo parceria Adeus Parada de liso Fala Olha, eu queria pagar Pra poder fazer uma mala direta Eu queria pagar Pra botar um anúncio aí Pro e-mail Dos associados aqui do condomínio Dizendo o seguinte Quitamos o seu lote E construímos sua casa Financiada Essa frase Esse e-mail já existe É um modelo pronto Que a gente compartilha com a galera E, velho Imagine Você tá falando com as pessoas Que já são donas de lotes Que já estão arretadas Porque o Alphaville Qualquer condomínio Ele vende em 4, 5 anos A parcela que ele tá pagando É mais cara Do que o financiamento de construção Ele tá pagando IPTU Ele tá pagando condomínio A esposa dele tá Bicho, eu quero uma Louis Vuitton Aí ele Não, não Eu tenho que pagar o condomínio Mas a gente nem vai lá Mas eu tenho que pagar Entendeu? Um dia a gente vai construir Então aquilo Vira um pesadelo E você entra como Solucionador Da vida do cara Outro ponto Outdoor Você pode tá colocando Junto a minha casa financiada Outdoor na sua região A gente financia isso com você Beleza? Amizades aí Muito importante Estratégia, né velho? Você vai ter Lá você tem os amigos Que você nasceu Mas também pensar As pessoas que estão Ao seu redor aí Que tão ficando grávida Tendo filho Divulgar isso em sua rede A quantidade de gente Que é amigo meu Amigo de amigo Que procurou minha casa financiada É gigantesco Por quê? Porque eu só faço isso Só aposto sobre isso Hoje eu sempre vejo Porque tipo assim Quando o cliente vem hoje A minha consultora tá fechada Agora pra obra Mas o cara fala Fulano quer falar com você Eu falo Não fala comigo não Minha casa financiada Cliente simulador Entra lá Vai lá Se vira E coloca grande aí pessoal Uma coisa aqui Que é uma frase Que eu gosto de falar Como você se apresenta É decisivo Se as pessoas vão Ou não Confiar em você Isso é um ponto fundamental Eu noto que Grande parte de vocês Erram nesse quesito Corta pra mim O cara quer chegar Em gerente da caixa O cara quer chegar Em condomínio Quer chegar em corretor Assim Olha Tu sabe É Não tem aquele processo Já vou falar É diferente você chegar Olha Eu faço parte Do minha casa financiada Ponto com Ano passado A gente fez um bilhão Em obras financiadas Em todo o Brasil Exatamente Eu tô trazendo aqui Esse modelo de negócio Pra essa região Nossa estimativa De faturamento Próximo ano Durante esse ano São 10 milhões A gente trabalha Com modalidade Assim assim assado Explica pro cara Adeus filho O cara vai confiar em você Então esse negócio Que o pessoal fala assim Ah O corretor não acredita É porque você não teve capacidade De ensinar o que a gente botou lá Por isso que eu gosto de falar Vai no intensivão No member kit Na primeira semana lá E assiste o vídeo Uma noite Duas noites lá Pra você ter capacidade De dialogar com as pessoas Não é tipo assim O cara falou Mas e isso Aí você não sabe responder Já bambeia Pô Não vai fechar nada Então você é chato É difícil falar isso Mas eu também sou Eu detesto essa parte Mas é a vida Você é chato Não tem saco E nem precisa postar O tempo todo As vezes a galera Olha praquilo ali Reboco em bolsa Chapisco E acha que isso É conteúdo de construção Porque ele fica vendo Os gurus da internet O japonês maluco aí Falando Vamos concretar Vamos bater a laje Cliente nenhum Quer saber sobre isso Exatamente Cliente quer saber Do sonho pronto Legal Fernando Colombo Gabriel Ivo Eu olho pra lá Achando que o baixista Tá falando O que o cara tá falando Seu Instagram É mais importante Que seu creia Tem uma coisa Que é bem bacana Falar aqui pra vocês Sobre conteúdo Que é Eu lembro Eu até falei pra Kelvin Nosso produtor aí Vinícius Eu fiz Velho Eu vou produzir conteúdo Para minha casa financiada Anotem isso Corta aqui pra mim Que são adjacentes São complementares A construção da casa Um exemplo Poxa Quem pensa em casa O cara pensa em decoração O cara pensa em paisagismo O cara pensa em outras coisas Sendo que Foi um erro nosso Foi um teste Porque na verdade Como é a internet Ele busca você Construtor Pra te ajudar Pra realizar o problema dele Qual é o problema dele? Crédito Crédito Depois que ele arranjou crédito Com você Meu amigo Se ele tiver interesse Em decoração de interiores Ele vai buscar Uma pessoa especialista nisso Se ele quer saber Sobre paisagismo No quintal Ele vai buscar Um cara A respeito disso O problema é sempre Volta pro mesmo lugar É o dinheiro E aí o que acontece Eu mudei Eu fiz O que a galera Quer saber Na minha casa financiada É o que? Como aprovar O bendito crédito E todo dia Eu posso o que? Qual sua dúvida Sobre construção financiada E todo dia Eu respondo As mesmas coisas Sendo que Pra pessoas diferentes E a roda Nunca para Falando a mesma coisa O problema da construção civil É dinheiro Não é arquiteto Não é engenheiro Não é construtora Não é nada Anota isso Coloca grande aí Que é uma verdade Seu Instagram É mais importante Que seu crédito É mais importante Que seu calo A gente nota Que grandes construtores Às vezes a gente conhece É próximo A gente vê que gente Que é tipo assim Influência do mercado De arquitetura Ou de engenharia do Brasil Os caras são nada A gente conhece O Casa Grande O Casa Grande Pra mim é o cara Mais foda que existe De engenharia O cara é low profile Ele tem 200 seguidores O cara é milionário Mas ele tem 200 O cara mora em Portugal Ele tem um Porsche Dois Porsches Enfim O cara é top Só que ele é low profile Aí tu vê gente aí Com 700 mil seguidores Gente Vamos botar boletinha No perfil E blá 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 Mano E a questão é Quando a gente E conversa Tá ligado 700 mil seguidores Vende O detalhe é Quando você tem Você tá começando agora Sua jornada Você precisa Ter o seu Instagram Antigamente Alguns anos atrás Não sei se você lembra Quando você começava Qualquer tipo de negócio Você fazia Tem que ter um site Exato Você contratava um web design Pagava mil reais Ele fazia um site E tinha empresas De templates de site Muitas Sendo que hoje Ninguém busca um site Ele fala Quero ver seu Instagram E aí quando o cliente Ele vai lá No Instagram seu E ele não vê Uma identidade visual Bacana Ele faz Esse cara Não tem experiência Ou ele não vê A roda girando Stories Pessoas falando Vídeos nossos A gente disponibiliza Você vai falar em frente Vídeos nossos Falando sobre o processo Sobre o financiamento Depoimento de clientes Tudo fica aberto Para os nossos consultores Para eles usarem A nossa marca E aí tem um ponto Fundamental Que é o seguinte O cara olha assim Faz meu irmão Eu não confio nessa pessoa Ele gera para você Você automaticamente Induz o cara negativamente E não confiar em você Só por você não ter isso Uma coisa também Que eu acho Eu sempre dou esse paralelo Qual é o melhor Restaurante aqui de Recife Um exemplo Olha lá Bargaço Tu vai lá Tranquilo E tu A gente gasta 500 reais De bobeira Você vai no Instagram Do Bargaço Eu digo Tu me pergunta Diego eu vou com um lar Em Recife Eu digo Bargaço Você vai olhar lá E você quer uma identidade visual Assim pelo menos Pô Você vai ver os pratos Ele me indicou Sendo que o restaurante Mais caro que você tem É 500 reais Putz Mil reais Putz Como é que tu quer vender Casa de 500 mil Um milhão Que é um dinheiro Que o cara nem tem Ele vai ter emprestado Por 35 anos E tem outra coisa A parada que a gente Estava falando Era um almoço O cara pode almoçar Outros dias da vida Eternamente Uma casa É uma parada Para a vida inteira E como é que você Quer apresentar a sua empresa Para o cara Que fazer uma parada Da vida inteira Dessa forma De qualquer jeito Com PNG E com o JPEG E com foto Em cima do negócio De chapisco Em bolso Reboco Isso não existe Então a gente já gastou Mais de um milhão Em ads Aqui são todas as campanhas Que eu disponibilizo Para vocês Não apenas disponibilizo Mas também mostro Como é que vocês fazem E aqui é bem bacana Eu gosto de brincar Com isso aí Com isso aí A atração do cliente Aí o pessoal Faz Pô Diego Eu achei ofensivo Eu achei que não Devia ser assim Meu amigo Marketing é isso Se você Não chamar a atenção Da pessoa A pessoa Não presta atenção O mundo Ele é assim É um bocado De informação Batendo na tua cara E se tu não falar Com ele assim Meu irmão Preste atenção Ele não vai prestar Então aqui Por exemplo Comprar lote É o pior investimento Da sua vida Coloca meu pipe Um pouco mais para baixo Para a galera ver É o pior investimento Da sua vida O cara Meu irmão Eu vou comprar um lote agora Que merda dessa Que eles estão falando Estão me dizendo Que é um super investimento Outro Não compre Construa Um milhão Comprar Que 50 mil Construir O cara Pá Pera aí Pera aí Que merda é essa Que é isso E outra ali Que eu testei Essa aí deu muito certo Eu conto sempre Antes de você falar Eu conto sempre Uma experiência Que eu tive com isso Que eu sempre te falo Eu tava rolando stories Daqui a pouco Parece um maluco Sem camisa De óculos Escrito em vermelho Assim Eu quero o seu dinheiro Aí eu falei Que merda é essa Vou ouvir Aumentei o volume Entrei no site do cara O cara falando Eu quero o seu dinheiro Ele meteu uma headline Que falou assim Cara por que esse idiota Botou aqui o meu dinheiro Eu fui lá tentar entender Então a ideia É você ter uma coisa chamativa Porque a informação Tá passando Exato Sendo que tem um detalhe Que eu acho que é o mais legal É que você precisa entender Corta pra mim Isso aqui já foi testado Isso aqui a gente já gastou E todos os dias Capta centenas de clientes Com isso Exato Então mais importante Vou dizer pra você até Sinceridade Do que o Harvey É essa parada Porque a gente já gastou Já validou E é só tu copiar Vai colar E usar pra potencializar Ainda mais Na sua região Só é bom botar o seu arroba Não bota o arroba De outra construtora Exato E aí o que acontece A gente dá essas artes Abertas Tu pode botar tua marca Ali junto com a gente Ou pode botar por cima Ou tirar a nossa E você replicar isso Na sua região Pra chegar clientes Pra você Mas aí entra na roda Se também você não sabe Atender Não sabe o que aqui São em construção Construção em terreno próprio Não tem o Harvey Pra aprovar o crédito Também vai dar errado Mas assim Já tá validado Não inventa a roda Já foi feito Tá Então eu sempre falo aqui Botar ads no ar O que é que tem Você tem que ter um público Bem definido Que a gente falou anteriormente Que são público de famílias Você consegue botar isso No Facebook No Instagram Tá Você consegue botar Pra pais Por exemplo aqui A minha escola É uma escola Que a gente tá abrindo Aqui em Recife Que é uma escola Cristã clássica Zoe Que significa Vida em grego A gente faz Campanha de anúncio Pra pais Que são cristãos Que moram No bairro De boa viagem E que estão com filhos Aí entre Zero A dois anos É assertivo Tipo Não tem erro Eu gasto dinheiro Pro meu público Então Olha aí Que eu vim é chato né Eu aqui falando Um negócio sério Falando da escola Falando mal mexendo Então Você consegue na internet Fazer isso Você consegue Chegar e Poxa Vou botar anúncio Pra pais Que estão com dois filhos E eles estão em busca De terreno No Alphaville E chega o anúncio Pro cara É disso que eu tô falando Então público Caption Que é o texto Tá Esse texto aí É muito importante Porque é ele que vai fazer Com que a pessoa leia ou não Então coloca na tela Sempre Bem induzivo Coloca ali Não cometa o erro De comprar um imóvel Construa Ah mas Diego Tem caixa alta Maiúsculo Menúsculo Isso se chama copy Isso eu escrevo Todo santo dia Isso converte E eu testo pra você Eu testo com nome maiúsculo Testo com nome menúsculo Vejo que converte mais Que converte menos E põe pra você Então não inventa roda E o criativo aí Que converte Beleza A gente gasta aí dinheiro Falar rapidinho Sobre o whatsapp Velho Primeiro ponto Você botou o anúncio Você direciona pro seu whatsapp Vai começar a falar com as pessoas Velocidade na resposta Deixa de ser maluco É muito chato isso O cara fala com o cara Com o cliente Com o construtor Olha quero ouvir teu anúncio Como é Ah não Hoje é domingo Não falo com ninguém Quando for segunda de meio dia Eu respondo O cara diz o que meu irmão? Rala peito É que nem a banda aqui Eu chego aqui pro nova galera Da Mcfly Digo Brother Quero te contratar pra um show Aí ele me responde daqui a dois dias Quando tu respondeu Eu já fechei contra a banda Adeus pô Foto da Bill Coloca uma bendita foto profissional Os cara colocam gato Coloca um cachorro Os cara colocam moto Coloca tatuagem Foto bebendo Foto com long neck Meu amigo Adeus pô Foto profissional Paga um boizinho aí Que faz toda a fotografia 200 reais Vai no fundo verde Faz umas fotos pô Primeiro Terceiro ponto Áudio curto Ninguém gosta de áudio pô Ninguém gosta de ouvir áudio Até gosta de mandar Mas ouvir não gosta Então para de ser maluco E mandar áudio pra cliente Não manda Só mandar curtinho 30 segundos E utiliza nosso banco de vídeos Da websérie Por quê? Porque eu sei que você está começando E não tem know-how Ou muitas vezes Não tem obra pra mostrar Você chega e diz Olha O cara vai fazer Vinícius, eu tenho alguma obra? Bicho, eu tenho mais de 22 obras documentadas aqui Quer ver? Você pega e manda É da minha empresa Tá vendo esse menino branquinho aí Dentro do urso? Trabalha pra mim Acabou-se, pô Tá aí, velho Segredos pro seu benito Instagram Logomarca Sem fundo Pelo amor de Deus Coloca lá na sua bio Tá? Bio é o resumo da sua empresa Do que é que você faz Não é aquilo Gestor de obras Mestrado Doutorado Escambau aquático Não, pô Te ajuda a construir sua casa Com os recursos da caixa Pô Te ajuda a construir sua casa financiada Pô Link da bio Chama o cara pro teu WhatsApp Destaques Faz um vídeo de quem é você, pô O que é que sua empresa faz por ele Fotos profissionais Gasta com isso, velho Chama uma pessoa pra fazer umas fotos legais sua Porque isso agrega valor Outra coisa também sobre logo Como é que tu quer atender cliente de alto padrão Se tu tá parecendo um maluco, pô Outra coisa também sobre logo e criação É melhor você contratar um profissional, pô Porque você vai criar uma bosta, pô Exato Então você contrata um profissional, pô Chama Axel Stories Tira meu pipe aí Tire dúvidas das pessoas Então a melhor coisa, sinceramente Atestada pra você que quer fazer construtora é Dúvidas Qual sua dúvida sobre comprar terreno? Qual sua dúvida sobre isso? Só isso Fica respondendo isso o dia todo, tá? Feed, o que você faz Seu portfólio Porta de entrada Para essa besteira de Ah, só vou postar duas Só vou postar três Organiza ele, pô Beleza? Posta logo doze e acabou A gente também tem a parte do Facebook também Que você consegue deixar Postes agendados Histórios agendados Isso Você consegue agendar Repita a sua mensagem sem parar Construa sua casa financiada Construa sua casa financiada Irmão, eu tenho N amigos meus Que falaram comigo há um ano atrás E estão voltando agora pra fazer a casa, pô Exato Fazer conteúdo pra arquiteto ou pra cliente Reflita Porque grande parte de vocês Se influencia pelos gurus malucos E faz conteúdo pra engenheiro Aí faz Não entendo Só chega engenheiro aqui Por quê? Tá mongolizando, pô Tá mongolizando E esteja dentro de suas redes Tome conta disso Vou criar um onze Não dance no Rio Por favor Preciso postar sempre? Não Você precisa manter aquelas campanhas Sempre rodando Sempre ativadas Esse é o ponto E você ainda pode vender na corretora MCF Clientes que porventura Como chega todos os dias Ah, esse cara veio da Bahia Esse cara me indicou É um outro Você pode estar vendendo E sendo remunerado por isso Galera Vamos falar um pouco sobre essa campanha Do Vamos Construir o Brasil Vou pedir pra Kelvin Colocar esse QR Code do lado aí A gente vai soltar o vídeo rapidinho É uma campanha que a gente faz muito bacana A gente tá ajudando a família do Ederson A gente já comprou aí o terreno pra ele A gente tá construindo essa casa aí pra ele Lá no Rio de Janeiro E a gente não quer parar A gente quer todo ano poder ajudar uma família Construir um sonho E a sua doação é muito importante Cinco, dez, quinze reais Pra que a gente possa continuar aí com esse processo Beleza? Vamos que vamos Solta a família do Ederson E vamos construir o Brasil Eu e o Diego pensamos Cara, a gente já ajuda as famílias Mas tem gente que não consegue fazer financiamento Eu falei, é verdade Tem gente que não tem renda declarada Tem gente que não tem realmente renda suficiente Nem vai pagar um aluguel E foi nesse contexto Que nasceu a campanha Vamos construir o Brasil Então você tava tentando alavancar a carreira Como lutador Você se lesionou e deu tudo errado Deu tudo errado Aí foi tudo por água baixa Não teve como seguir Todo o trabalho foi embora A gente tava com uma situação financeira muito baixa Tava muito ruim mesmo Ainda mais agora na pandemia Que veio com tudo aí Foi derrubando tudinho As nossas oportunidades De ter a nossa casa própria também Pra dar um conforto melhor pro meu filho Mas a gente fez isso Não pra gente ajudar sozinho Esse lote foi comprado A nossa parte foi colocada em jogo Nós precisamos, com a parte de vocês Concluir essa obra para esse casal Estamos muito felizes Uma satisfação imensa Por esse presente Deus abençoe essa casa Sou muito grato mesmo A gente ajuda as famílias no Brasil todo A fazer financiamento Mas nesse exato momento Nós sabemos que tem famílias Que precisam de uma ajuda a mais E é isso que nós estamos fazendo aqui Então eu preciso da sua ajuda Para que nós possamos juntos Construir o Brasil Então vamos lá E é isso que nós estamos fazendo aqui